Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato Com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Fala bonecos e bonecas, beleza? Sou o Fake aqui Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de textura, mano Olha só, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco Porque é vídeo de textura, mano Então, bora lá Bom, mano, essa é a primeira textura que é a Red Prings Vamos aqui mostrar ela Eu tô aqui no mapa feito por um inscrito, velho Muito bonito esse mapa, velho Obrigado, quem fez sabe quem foi Mas agora eu não lembro o nome, desculpa Eu juro que se eu lembrar vou colocar o nome dele na descrição Se eu lembrar, ok? E inclusive também é o primeiro link É uma loja de Minecraft muito incrível Onde você pode comprar seu incrível Minecraft, beleza? E, beleza, vamos... Eu falei muita beleza, né? Beleza Bom, vamos começar aqui a mostrar a textura, né, mano Vamos começar aqui pelos itens Olha, não, esse mapa ficou muito incrível, velho Muito obrigado a você que fez Aqui tá os itens todos Aqui tá a sopa A Enderpeel O livro Aqui tá o pote Os cogumelos A vara de Fisherman O Flash O Grappler Aqui tá a estrela do Nether, do Blink, né? Aqui o negócio do Monk O Launcher E aqui tem todas as outras coisas Que se eu ficar falando vai demorar anos E olha esse balde, velho Esse balde é muito bonitinho E todas as texturas aqui são pra FPS Então se você tem um PC meio ruimzinho aí Vai ser incrível para o seu PC Eu vou mostrar aqui as armaduras, ó Essa armadura aqui muito bonita, hein, galera? Não é a default Pode confiar em mim Brincadeira, é a default E essa daqui é a de Dima É... Que não é default Ela é mais lisa do que a default, né? Então, deixa aí bem... Com bastante FPS pra você Deixa eu mostrar aqui... Cadê? Espadas Aqui tá a espada de pedra A espada de ouro A espada de iron A espada de Dima E a espada de madeira, mano Vocês podem ter certeza Que eu vou trazer essa... Algumbo me implica Com essa textura aqui no canal Porque eu acho muito bonita Essa textura, velho E é nóis Parabéns aí pra quem fez Deixa eu mostrar aqui agora Os biomas, ó Esse aqui é o bioma de pantano Pantano Aqui tá os cactos É tudo padrão, ó E pra pegar a sopa é tudo padrão Vamos voltar aqui Pronto Os blocos na real São todos padrões Se eu não me engano Na verdade não Na verdade a grama muda E muda também a terra E umas paradas loucas aí Mas não é muita coisa que muda não Relaxa Aqui tá as partículas, mano Esse mapa ficou muito simples Esse mapa Só que ele ficou Tipo, dá pra compreender Tudo certinho, entendeu? Vamos aqui pros minérios Primeiro antes de ir pra partícula Eu tô travando aqui, mano Aqui ó Minas Minas é uma coisa que Eu não me envolvo muito Porque, né Sou gay Brincadeira Aqui tá o carvão Aqui tá a redstone O bloco de ferro, não O minério de ferro O de ouro E aqui o diamante Esse minério aqui É o melhor que tem Beleza, vou mostrar aqui As partículas de água Ó, essa daqui é a partícula de água É bem editadinha Mas relaxa que isso daqui Não dá muito lag E a do fogo Que ela é rosinha, mano Ela é meio rosinha Dá pra ver bem tranquilo, tá? É, mesmo se você tiver Meio desatento Aí você vai conseguir ver Que você tá pegando fogo Agora eu vou mostrar as poções E beleza Já peguei aqui meu baldezinho De leite, né? É bem mais rápido Pra apresentar a textura Nesse mapa aqui Porque as coisas Não são muito longe Então também não precisa Ficar fazendo muito corte No vídeo Porque eu tô ligado Que tem bastante gente Que não gosta de corte No vídeo Então já dá pra fazer Diretão esse daqui Vamos fazer aqui agora Das espadas Pra mostrar as partículas Aqui pra vocês Presta atenção Aqui tá a partícula De sharpness E a de critical É a mesma coisa Só que uma vermelha Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Os inventários Pra vocês Que não é transparente Esse daqui Tipo Ele tem algumas partes Que é transparente Mas aqui em si Ele é cinza Beleza? Não atrapalha no jogo É bem bonito Até esse inventário E agora eu vou pro PVPzão E já passo pra próxima textura Beleza? Bom, essa aqui é a hashtag FSHW++FPS É um nome bem comprido, cara Aconselho você trocar esse nome Mas enfim Essa textura é muito bonita De qualquer jeito A última vai ser a textura Mais leve, tá? Então vou tá fazendo por ordem Essa daqui é a segunda Que dá mais FPS Na verdade essa e a outra São bem parecidas As duas são bem sem lag Mas eu decidi colocar essa daqui Porque essa daqui Tem a base de blocos editada Então decidi colocar essa daqui Por segunda, né? Então vamos lá Aqui tá a Enderpeel Bem diferente, né? Ela não é redonda Ela é meio, sei lá Locona Aqui tá todos os itens Como você pode ver, né? Não tem muita modificação É tudo bem padrãozinho As espadas são muito lindas Dessa textura Deixa eu ver a armadura aqui E a armadura Ela é default de Iron E a de Diamante Ela é um pouco mais escura Como você pode ver Ela é de Dima padrão Só que um pouco mais escura Deixa eu limpar aqui Meu inventário, beleza? Agora aqui a gente tem as espadas A espada de Pedra A espada de Ouro A espada de Iron A de Dima E a de Madeira, beleza? São todas espadas Bem lisas e bonitas Então você não vai ter problema Nenhum para tirar Seu PVPzão, né? É... Porque a textura é bem leve Então não vai largar No meio do seu PVP Nem nada E, beleza Aqui tá a mina Vou mostrar aqui Ó, todos os mineiros São muito bem destacados Mano, o carvão E o Iron São mais destacados Do que o normal Como você pode ver, ó Então fica muito fácil Para você achar no HG, né? Velho Não tem do que reclamar Essa textura, mano Ela é boa em tudo, tá ligado? A base de blocos dela É uma base de blocos Bem bonitinha Que eu curti bastante Meu Deus, tá pegando fogo, bicho Sorte que eu sou um bombeiro aqui, né? Sorte que eu sou um bombeiro aqui, né, moleque? Um editzinho, né? Opa, quase que eu mergulho E morro na água Ó, e aqui Tá o fogo Que também é um fogo Meio baixinho Eu não gosto de um fogo Tão baixo assim Porque às vezes É... Você não presta muita atenção Nesse fogo E você acaba morrendo pelo fogo E não sabia Que era fogo Vou mostrar aqui As partículas de poções E bora lá Beleza Já pegamos aqui O nosso baldinho de leite Que o balde é default Infelizmente Eu gosto de balde editado Não sei porquê É uma parada que Me chama a atenção sempre Ao editado Aqui os inventários Que são todos na cor Preto e amarelo, né? Como você pode ver A textura gira em torno Dessas duas cores, né? Preto e amarelo Aqui preto e amarelo Aqui inventário Tem a preta e amarelo E agora vamos para as partículas Aqui a de critical Que é amarelo E aqui É um azul escuro Que dá meio que Fica uma cor Tipo da hora, tá ligado? Dá um contraste bacana E é algo que Chama bastante atenção Na gameplay, né, mano? Então é isso aí Agora eu vou por PVPzão, né? Com essa textura aqui E em seguida Já passo para a próxima textura Beleza? E aí E aí Beleza, mano? Agora estou com essa textura aqui Que é mais sem lag Porque essa base de blocos Já é uma base de blocos lisa E os itens também São bem lisos aí Então É uma textura que quase não tem lag, mano Se você não conseguir rodar essa textura Pega seu PC e troca por micro-ondas Que vale mais a pena Vamos começar aqui Pela parte Da mina, né? Porque mina é sempre importante Mas isso aí Aqui está os minérios, né? Todos bem destacadinhos, ó Dá para perceber bastante Quando é um minério Que ele tem uma borda gigante Aqui do lado E como não bastasse ter uma borda Não Ele tem duas bordas Uma, duas bordas Então fica bem fácil De você achar esses minérios, né, mano? Pelo amor de Deus Não diz que essa textura é ruim, não Essa textura é incrível, de boa E vamos mostrar aqui rapidinho Aqui está todos os Os negocinhos aqui Que você usa na HG, né? Eu ando esquecendo de mostrar os biomas Esse daqui eu vou mostrar Mas primeiro Eu vou mostrar aqui As armaduras Essa daqui de Iron Que é a default E a de Dima Que também é default Mas aqui no inventário Ela é um pouco mais escura Do que o normal, né? Deixa eu mostrar aqui As espadas A espada de pedra A espada de ouro A espada de Iron A de Dima E a de madeira Essas espadas são espadas default Mais pequena E a de Dima Ela tem um edit Que ela é toda vermelha Então, mano Se você sabe Mano Esse daqui é uma textura muito leve, velho Tipo, não tem como lagar Eu achei legal o cogumelo Essa textura Que ele tem tipo uns bracinhos, mano Tipo, umas raizinhas Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Olha, tem tipo umas raiz E ficou muito legal Eu curti pra caramba E ele é um pouco maior Do que o cogumelo default A madeira também muda Aqui o cactus Ele também fica mais leve Do que já é E aqui também fica mais leve Do que já é o cocobinho, né? Então, mano Essa textura é 100% leve Em todos os aspectos, mano Não tem do que você reclamar Deixa eu mostrar aqui A água Que também É uma partícula padrão, né? Então não vai lagar Porque é uma partícula De boa E aqui O fogo Que dá pra perceber Porque é rosa Mas ele ainda assim É um fogo muito baixo Eu preferia se fosse Um pouquinho mais alto ainda Não muito Mas um pouquinho mais alto Pelo menos um pixel mais alto E ia ficar bom Pra conseguir ver, né? Agora eu vou mostrar aqui As poçõezinhas Bom, como vocês puderam ver aí Todas as partículas de poções São da default, né? E da default não tem lag Porque ela é 16x Se eu não me engano Então ele é bem sem lag Deixa eu mostrar aqui agora Os inventados Que são todos transparentes Eu acho que a bigorna Até a bigorna é, moleque Isso aí eu não tinha visto não Mas tudo bem Agora a partícula aqui pra vocês É a partícula da default Então é sem lag também Se você quiser Você pode trocar Quando você baixar Sei lá Eu não gosto muito Da partícula da default Mas Até que nessa textura Fica legal Porque como ela é um default edit Ela fica bem bacana mesmo Fica bem tipo bonitinho Combina com as coisas Combina com os blocos E tal E o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Se a gente pega bastante like Talvez eu faça uma live ainda hoje Então fica atento aí no canal E estoura esse like, moleque Então é isso Valeu, falou Um abraço E fui Tchau 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 Tchau